Bom, nós estamos com o Mauro Luiz. Mauro Luiz, qual a informação que você tem que dar para o pessoal da internet? Eu quero nesse momento agradecer a você, funcionários públicos, municipais, estaduais e federais, porque hoje, nesta manhã, em Maruípe, fui eleito presidente nacional do Servidor Público. Desta vez eu tenho um compromisso muito grande com você, que é funcionário público. Quero defender a cada um dos senhores pela confiança que depositaram em mim o seu voto e por ter certeza disso, que a gente vai estar trabalhando incansavelmente em Brasília, junto aos órgãos federais, reivindicando melhores condições para o funcionário público municipal, estadual e federal. Estarei indo na segunda-feira encontrar com o governador da Paraíba para estar defendendo o funcionalismo público daquele estado da Paraíba. E conto com o apoio de cada um de vocês, que confiaram seus votos em mim, pode ter certeza, quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Tá, essa entidade, como é que é a associação? A Associação Nacional dos Servidores Públicos em Cargos Comissionados, Efectivo, Municipal, Estadual e Federal. Federal. E ela foi fundada em que ano? Ela foi fundada em 2001, de 2001, de 1999, 2001. Entre 1999 e 2001, como é que é isso? Foi 2001. Peraí, peraí.